Então, mas aí que tá, você por exemplo, eu me identifico muito com o humor mais bagaceira, por exemplo, o Márcio, o Márcio Ribeiro. Pô, sensacional. Gosto muito, dou muita risada com ele. Muito bom, pra mim é top do top, mas é o humor bagaça. Bagaça. É o humor de bobagem, entendeu? É o humor besteira. Agora tem aqueles caras que querem fazer... Humor intelecto? É. Tipo... Demais, né? Não, tipo... Sérgio Rabilo? Não, não sei. Ah, humor intelecto, o que que eu vou falar? Dostoiévski escorregou na casca de banana. Não, 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 mas tem, mas tem... Mas cê sabe do que eu tô falando. Cê sabe do que eu tô falando. Não, o humor tem que ser engraçado, gente, ponto. Chaves, você curte? Eu não... Meu marido assiste todo dia, eu não gosto muito. Tá vendo? Parece a Chiquinha. É homem, coisa de homem. É homem, é verdade. Cê entendeu? Menina não gosta do Chaves. Eu gosto. Esse é maravilhoso. Algumas gostam. Mas homem... É, mas eu não gosto do Chapolin. Homem ama Chaves. Homem ama Chaves. É verdade. De um jeito. É verdade, ama, de um jeito. Por exemplo, Emílio, mulher não gosta de Beavis e Butthead também. Não gosta daqui. Eu gosto, eu gosto do Beavis e Butthead. Beavis e Butthead só... Ninguém assiste. Eu assisto. Ninguém. South Park, pra homem. Passa na MTV. Adoro South Park. South Park é gênio. American Bear. Gênio. Muito bem. Perguntas. Mais grande de homens. Eu quero fazer alguma coisa. Atenção, gente. Carol vai estrear quarta-feira que vem. Opa, opa, opa. Ô, Carol. 50 minutos. A Carol e a André Barreto fazendo... É André. É a minha cafetina. É, André Barreto. A cafetina. É, é. A dedé. A decepção da minha vida. Foi legal ter convidado a André, porque ela faz uma psicóloga meio maluca, né? E é bom que ela não precisa nem representar, né? A André, pra você chegar nesse estágio de falar de gordura, sendo que você não tá num estereótipo de magra, você teve que... foi direto ou você passou por muitos traumas pra chegar? Agora eu vou tirar sarro disso. Ah, eu tiro mais sarro, assim, do fato de mulher, por mais magra que ela esteja, ela quer perder dois quilinhos, entendeu? Sempre tá gorda, é verdade. É, é. É. Mas eu acho que eu passei... O mais difícil pra mim, que eu acho, foi de falar de baixinha, né? Que eu tiro sarro de baixinho também, que eu tinha muito complexo quando eu era adolescente. E agora eu já tô velha, já passei por muita coisa aí, eu falo de qualquer merda mesmo. Mas por que o humor de mulher sempre fala de homem, depilação, gordura? É só isso, é sempre isso, homem, depilação, gordura. Ah, não é sempre, não é sempre isso, mas esses assuntos podem aparecer, porque faz parte da nossa realidade, né? Assim como todo homem, no texto de todo homem, o humorista tem, ai, peguei uma gorda, peguei uma baranga. Eu tenho tipo pequeno. É, tem tipo pequeno, todos tem, todos tem ejaculação precoce, todos, nossa senhora. Todos os caras de humor, todos, por isso que eu não sou humorista, problema nunca se passou comigo, né vovô? É isso aí. Ela fala do bandido, tem que ver falando, a diferença do bandido de antigamente e do bandido de hoje, como é que é, Carol? É verdade, é verdade, que antigamente, né, tinha um, o bandido era o quê? Era o gangster, aquela galera brava mesmo, né? Hoje não, o que que é o bandido é o adolescente hacker que faz lá pirataria no seu quarto ali, não é? Antigamente, como é que um gangster falava com o teu inimigo? Ele virava, não é nada, pessoal, são apenas negócios. Tá, tá, tá. Hoje, como é que um adolescente hacker vai ameaçar o seu inimigo? Se você não, minha DT na comum, eu deleto o seu profile. Cá, 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 cá. É chão. Muito bom. Ai, 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 ai. A Amanda gostou, olha lá, ó. É, deu risada, é. A Amanda riu. Ela gostou. Não. Você gostou, Amanda? Tá vendo? Amanda. Ela é espinha, Emílio. Você gostou? Gostei. É, tem outro lugar que ele te mostrar também. Ele vai te mostrar a espinha. Enxada, enxada. Eu adorei, gente. Duas vezes. É o seguinte. Ó, o Cris já vai roubar suas piadas, cuidado. Certeza, certeza. Quer ficar magra? Se olha no raio X, B. Já roubou. Já foi. Já foi. 500 reais. 500 reais. Taptei. Muito bem. É o seguinte. Taptei. Vocês que pagam sempre eu abri o show de vocês lá, pô? É verdade. Eu pego. Fala que é tanto dinheiro. Você rouba piada também, Carol? Não, não, não. Não, não. Só o Evandro. Ela já viu meu show. Não tem piada pronta. Só o Evandro, né? Eu duvido que vocês não roubem piada um do outro. Não, mas eu acho besteira. Eu acho besteira porque o meu... Você não dá uma adaptada? O que eu mais gosto é de escrever. Se eu roubar piada dos outros, eu não vou aprender a escrever humor. Então não adianta. Não, mas dá uma adaptada. Não, não. Eu não gosto disso. Não acho isso legal. Não. Ai, desrespeita que eu trabalho do outro também, né? Mas você não pega o DVD do Chris Rock e traduz e fala que é seu... Não. Faz isso. Isso o Rabin fazia isso. Já tem um monte já fazendo. Isso é o Rabin fazia. Tem gente que faz, mas eu não acho legal. Eu prefiro... Pensear. Vê tudo no YouTube. A pessoa te filma, coloca no YouTube. Ó, tá roubando a piada do fulano. Hoje o YouTube aponta quem rouba piada. Não dá pra fazer isso. É babado, gata. É babado, é. É babado. É engraçada. Como não? Você rouba tanta piada, Evandro? De quem, por exemplo, emílio sorrida. Você roubou coisa da Monique Evans. Você roubou coisa da Nanipipo. Mas a Monique Evans eu não queria roubar nada. Você roubou coisa da... De quem é? Vamos ferver... É, de quem que é? De quem que é? De quem que é? Não sabe. Vamos ferver. Vamos ferver. Michelle Summer, gênio. Lógico. Vamos ferver. Imagina quem que tem desde a 59. Lógico. Desde a época do HS. Vamos ferver o HS. Não, existe uma diferença. Existe uma diferença de roubar texto. Para tudo e chama a NASA. Quem falava? André Barreto. André Barreto. André Barreto. Raba, 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 raba. Não, existe uma diferença de você roubar texto e de você usar em lugar comum. Eu não roubei piadas. Eu popularizei bordões. Exatamente. Exatamente. Está absurdo. Olha, eu acho que piada não tem dono. Eu sou do tempo do Costinho. Vamos lá, vamos todo mundo. Aquela coisinha. A moça estava gostosa. Com a perna aberta. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito bem. Daqui a pouco. Eu sou mais do viado ali. O site que é Fogo no Brioco, o que é isso? Fogo no Brioco? Você conheceu muito demais, viu, Carol? Não, na verdade. Isso é bom, Carol. Fogo no Brioco é só para chocar. Gente, o Brioco é bonitinho. Eu acho bonitinho. Não, não. Não é bonitinho, não. É bonitinho, é bonitinho. É porque assim, eu e o Edu Nunes, que é um amigo meu, a gente está lançando esse site, que é um site de humor, que a gente quer que as pessoas, que todo mundo, sejam, mande vídeos, mande áudios, mande texto, o que quiser, que a gente quer fazer um site de humor. Vocês copiarem, nem se... Copiar o quê? As piadas, os vídeos. Não, é para as pessoas mandarem para a gente publicar, e se é um site super legal de humor, para mandar, nego do Acre pode mandar, do Roraima, que a gente publica lá. Não, eu gosto da Amy, eu gosto da música e tudo, e acho que ela é muito barraqueira, né? Eu acho que ela é a celebridade mais barraqueira do mundo, né? Tipo, ela deixa a Luana Piovani parecer a Sandy, né? Aliás, a Sandy é que casou a Virgem, né, gente? Vocês sabem disso. É verdade. É verdade, porque, meu, se ela tivesse visto antes aquele família, a cara daquele família Lima gozando, ela não casava, não. Não tem cara daqueles caras que gozam e dão um pulinho, bota o botão... Se eu ser como mulher, sente vergonha de piadas mais pesadas e se faz piadas machistas sobre mulher? Se eu tenho vergonha de piada pesada, não. Eu falo algumas coisas, assim, é... Você vai dizer aqui. Piada machista? Ah, eu acho que eu não faço, não, nenhuma piada machista. Geralmente eu não gosto muito, tipo essas piadas, assim, que falam, ah, a mulher é gorda, não sei o que. Como é que eu vou falar isso? Eu tô super acima do peso, sabe? Tipo, sei lá. Mas eu tô tomando remédio pra emagrecer, só que não. Mais um, cara. Eu também parece que esse caminhão de vergonha. A minha dieta é ótima, pode álcool e pode chocolate. A cara dá muito tempo de remédio que ela toma, velho. É aí, Moine House. Pelo amor de Deus, mano. Isso.